Bem-vindos a mais um programa do Sem Diplomacia. O tema de hoje é a Cúpula das Américas, a número 7, que aconteceu em abril deste ano no Panamá. Um tema importante dessa cúpula que marcou, que foi mais visível, foi o reencontro, depois do primeiro que aconteceu no enterro de Nelson Mandela, entre o presidente Obama e Raul Castro. Mas desta vez, a partir de uma nova situação criada com o reatamento diplomático, que foi anunciado em 17 de dezembro de 2014. Esse foi o momento de auge da cúpula, mas também houve outros assuntos que geraram uma certa polêmica, principalmente entre Venezuela e Estados Unidos, por causa de uma recente medida do presidente Obama de penalizar funcionários venezuelanos acusados pelo governo dos Estados Unidos de corrupção, de que não poderiam entrar os Estados Unidos se suas contas seriam congeladas. E isso foi anunciado como um motivo gerado pela percepção de que a Venezuela representa uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Então, essa situação gerou um debate importante também na cúpula, paralelo à questão do reencontro entre Cuba e Estados Unidos. Esse tema tem uma relevância especial se pensarmos na trajetória das cúpulas das Américas, que foram criadas por Bill Clinton, em 1994. Foi uma proposta de diplomacia presidencial e que tinha como dois parâmetros muito importantes, que depois geraram polêmica, que era, por um lado, a criação de uma área de livre comércio das Américas e a proibição de que Cuba participasse, ou seja, o único país que o governo dos Estados Unidos proibia de participar da cúpula, argumentando que era por causa de que não era uma democracia, era Cuba. Depois dessa primeira cúpula que aconteceu em Miami, no final de 1994, começou um processo, primeiro com relação à área de livre comércio, que inicialmente foi aceita pela maioria dos países, mas na cúpula de 2005, em Mar del Plata, foi congelado, ou seja, a movimentação principalmente de Argentina, Brasil e Venezuela, levou a que esse tema fosse congelado indefinidamente. E o segundo tema, associado à rejeição da presença de Cuba nas cúpulas, sobre o argumento de que não seria um país democrático, passa a ter peso a partir da cúpula de Trinidad e Tobago, que é a primeira em que participa Barack Obama, em que os presidentes da América Latina começam a questionar a ausência desse país. E na cúpula de Cartagena de Índias, na Colômbia, presidida por Manuel Santos, o presidente que não é nada esquerdista, um presidente com posições próximas aos Estados Unidos, ele deixou claro para Obama que seria a última cúpula sem a presença de Cuba, e o que de fato aconteceu em Panamá. A tambor, a tambor, a tambor de la alegría, eu quero que tu me eleves ao tambor de la alegría. A tambor, a tambor, a tambor de la alegría, eu quero que tu me eleves ao tambor de la alegría. A tambor, a tambor, a tambor, a tambor de la alegría, eu quero que tu me eleves ao tambor de la alegría. Para discutir as percepções pós-cúpula, tanto na perspectiva do governo dos Estados Unidos, como na perspectiva do governo latino-americano, sobre que foi uma cúpula proveitosa, Estados Unidos saíram fortalecidos, saíram enfraquecidos, qual é a situação da Venezuela, ou seja, esse debate, trouxemos aqui duas convidadas que são especialistas no assunto. Marília Carolina Souza, que é pesquisadora do IEI e doutoranda no programa Santiago Dantas, da Unesp, Unicamp e PUC-São Paulo, vai apresentar a perspectiva desde o governo dos Estados Unidos, o balanço que faz da cúpula. E Carolina Silva Pedroso, que é também pesquisadora do IEI e doutoranda no programa Santiago Dantas em relações internacionais da Unesp, Unicamp e PUC-São Paulo, vai apresentar a perspectiva de alguns dos países latino-americanos com relação a esse mesmo tema da cúpula. Passo a palavra agora para Maria Carolina, agradeço ter aceitado o convite e estar aqui conosco. Obrigada, professora Iebi, é um prazer estar aqui compartilhando e discutindo esse tema com vocês. Acho que a partir dessa cúpula, olhando sobre a perspectiva norte-americana, é interessante observar dois principais pontos, os mais evidentes. Primeiro, uma reaproximação com Cuba, que já tinha sido anunciada, isso foi objetivado e materializado nesta cúpula, com uma reunião, inclusive bilateral, entre os dois países mediante a cúpula, onde, de fato, houve uma aproximação e uma afirmação de retomada das relações diplomáticas entre Cuba e os Estados Unidos. E, por outro lado, é um discurso forte e marcado para tentar neutralizar as dissidências que tem havido na América Latina. É um discurso em fortalecimento da democracia, fortalecimento das liberdades individuais e me parece um discurso bastante claro e direto para a Venezuela representada na cúpula pelo Maduro. Então, três aspectos importantes que os Estados Unidos deixaram marcado à agenda. O primeiro aspecto foi essa agenda positiva, essa agenda pragmática, de retomada das relações diplomáticas com a ilha de Cuba. O segundo ponto foi a promoção da democracia, a promoção dos valores individuais e do livre comércio, com uma tentativa também de desenvolver esses aspectos. E o terceiro ponto foi o comercial, com interesses claros dos Estados Unidos, de movimentarem uma agenda em torno dos acordos preferenciais de comércio. Então, o Obama conseguiu de forma muito pragmática e positiva retomar essas três frentes de negociação, deixando esse recado muito claro para dissidências locais, onde ele tem esse interesse de fortalecer a democracia na região. No discurso que ele havia feito já em janeiro, no State of the Union, ele deixou claro a sua smart leadership, uma liderança inteligente, como já tem alguns autores discutindo, e me parece ser um caminho em que ele tem tentado, através dessa presença maior diplomática dos Estados Unidos, sim, neutralizar algumas dissidências na região. Muito obrigado, Maria. E agora passo a palavra para a Carolina Silva Pedrozzi. Muito obrigado também por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Sou muito feliz de estar aqui mais uma vez, com essa discussão. Eu queria apresentar, na verdade, três visões que foram encontradas na América Latina em relação à cúpula que aconteceu no Panamá nesse ano de 2015. A primeira visão é basicamente dos grupos que não são tão simpáticos a esses governos mais populares, que eles chamam de populistas, governos de centro-esquerda e de esquerda, seriam grupos mais conservadores. Essa primeira visão primeiro analisa o cenário econômico. Eles conseguem identificar que há uma mudança da última cúpula, ocorrendo em 2012, para essa, em que os países latino-americanos têm tido mais dificuldades, sobretudo por conta da diminuição do ritmo de crescimento da China, que tem sido um dos principais parceiros comerciais dos países da região. Então, nesse sentido, os Estados Unidos se apresentam de novo como um parceiro atrativo, e isso, essa mudança, então, no cenário econômico, traz também mudanças no posicionamento político desses países durante a cúpula. Porque eles pretendem ter uma postura muito mais aberta com os Estados Unidos, menos confrontativa, justamente porque querem voltar a ter uma relação econômica mais próxima. E esse grupo, então, destaca o papel do Caribe, nesse sentido, que foi a região privilegiada pela diplomacia petroleira durante os anos do Chaves e também, agora, durante a gestão do Maduro. Quer dizer, os países do Caribe teriam sinalizado, um pouco antes da cúpula e mesmo durante a reunião, essa maior proximidade com os Estados Unidos, no que se refere a tratados do ponto de vista energético, do setor energético, mostrando, então, que eles querem diminuir a dependência cada vez maior que eles tinham em relação à economia venezuelana, que é bastante grande. E é nesse contexto, então, que eles enxergam também a reaproximação dos Estados Unidos com Cuba. Eles enxergam que esse movimento aconteceu porque Cuba não quer estar mais vinculado, tão vinculado à economia venezuelana. O segundo grupo que analisou o cenário da cúpula foi um grupo mais de esquerda, mais próximo desses governos, e que viu na cúpula uma grande vitória da América Latina, das pautas desses países frente às pretensões norte-americanas. Isso com base em três acontecimentos que antecederam a cúpula, que foram, basicamente, o início do diálogo de paz na Colômbia entre o governo e as FARC, que, embora a Colômbia tenha uma relação bastante próxima com os Estados Unidos, como o professor Herb já tinha mencionado, o presidente Santos não é nem de perto nenhum tipo de líder esquerdista, mas, mesmo assim, ele procura manter uma certa autonomia em relação aos Estados Unidos, e por isso decidiu sentar numa mesa de negociação com as FARC, que é um grupo ainda considerado terrorista por Washington. O segundo acontecimento seria justamente a aproximação de Cuba aos Estados Unidos, que é interpretado por esse grupo como resultado da pressão dos países latino-americanos na cúpula anterior. E o último acontecimento foram as sanções que o governo americano impôs à Venezuela. O presidente Maduro apresentou na cúpula um documento com mais de 10 milhões de assinaturas de latino-americanos de vários países e de pessoas de outros países também fora do continente, repudiando a ação americana, e que esse foi o motivo pelo qual não houve uma declaração final. Os países não chegaram no consenso justamente pelo tema da Venezuela. A última posição, que é a mais radical, é a dos bolivarianos. É uma posição mais localizada na Venezuela, daqueles que apoiam o governo Maduro, e que vê a cúpula como uma total derrota do modelo pan-americano de integração, baseado na doutrina Monroe, e que vê, então, que a região está cada vez mais apta e mais preparada para uma integração do tipo bolivariana, no sentido de buscar cada vez mais autonomia em relação aos Estados Unidos. Muito obrigado, Carolina. Passamos a um intervalo. O Espaço Virtual Sem Diplomacia divulga análises e comentários polêmicos sobre eventos internacionais. Ele é uma parceria entre o Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais e a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Suas fontes de referência são jornais, revistas, blogs, sites especializados, ONGs e outros meios em que o posicionamento dispensa o consenso da opinião pública. Ele debate a conjuntura internacional a partir de visões dos grandes meios jornalísticos, justamente porque vão direto ao ponto, sem rodeios, sem diplomacia. Seus artigos levam o mesmo título da fonte de origem, acompanhado de uma síntese explicativa sobre seu conteúdo e o link para acesso à versão completa. As análises da equipe do Sem Diplomacia ou de colaboradores externos são publicadas nas sessões Opinião e Podcast. Os programas de debate discutem em cada edição as diferentes opiniões da conjuntura internacional. Seus videocasts trazem as análises da equipe sobre fatos de relevância internacional. Acesse o site www.nesp.br barra Sem Diplomacia. Tivemos duas perspectivas que nos trazem um rico panorama sobre as diversas interpretações de um mesmo contexto, de uma mesma cúpula. Por um lado, Marília trouxe a perspectiva do governo Obama, que tinha uma intencionalidade bem clara, ou seja, para a diplomacia dos Estados Unidos, foi bastante traumática a cúpula de 2005, onde se considerou que o presidente dos Estados Unidos ficou muito isolado e até sofreu um pouco de agressão no sentido das falas, das posições de alguns países latino-americanos e não conseguiu levar adiante sua agenda. Justamente, o presidente naquele momento era George W. Bush. E Obama, na primeira cúpula que participou de Trinidad e Tobago, nas seguintes, fez um esforço para gerar uma agenda mais pragmática e menos ideológica. E nessa cúpula, justamente, considerou que, eliminando o grande obstáculo, a grande controvérsia que havia com os demais países, que era a inclusão de Cuba, esse tema ideológico se encerraria e se poderiam colocar questões, como bem apontou Marília, de comércio, discutir o sistema político, democracia na perspectiva dos Estados Unidos. E, nesse sentido, para o governo Obama, foi um sucesso a cúpula e o problema com a Venezuela não chegou a ser considerado um obstáculo. E se valorizou a questão cubana e o início de uma nova relação. Isso na perspectiva dos Estados Unidos. E, por outro lado, colocou muito bem Carolina as diversas visões desde a América Latina, desde setores mais conservadores, mais afins à política dos Estados Unidos, que viram um desgaste, principalmente, da Argentina, Brasil e Venezuela, também econômico, e uma vitória das posições estadunidenses. E os setores mais à esquerda, que não consideram que, de fato, Obama teve que se render à pressão dos países latino-americanos e que isso foi uma vitória, não foi uma concessão. E, inclusive, vários presidentes da região fizeram discursos muito críticos da política de Obama. Então, digamos, tendo esse panorama bem amplo das diversas posições que se apresentaram frente à cúpula, passamos à segunda parte do programa, em que as colegas vão apresentar a sua posição sobre o que, de fato, aconteceu. Nessa primeira parte, elas sistematizaram visões diferentes. Agora vem um momento em que o debate coloca a perspectiva dos convidados. Me parece que a capacidade discursiva do Obama, através de alguns símbolos, através de alguns vocabulários, como o fortalecimento democrático, a retomada e o restabelecimento de relações democráticas na região, fez bastante barulho. Quer dizer, teve um impacto político. Talvez possa ser considerada uma culpa em que houve uma mudança de paradigma na região, novamente com uma tentativa de recolocar o protagonismo dos Estados Unidos na região. Então, alguns analistas, enfim, eu tendo a concordar que geopoliticamente a retomada das relações diplomáticas com Cuba vai fazer com que os Estados Unidos tenham mais espaço para neutralizar dissidências na região. Então, é um espaço político que vem sendo criado e a crise econômica pode, como bem mencionou a Carolina, abrir esses espaços e esses novos canais. Cabe às lideranças locais, portanto, através de uma maior autonomia, buscar outros espaços diplomáticos para também colocarem as suas prioridades políticas e econômicas também. Mas, novamente, a cúpula, e essa cúpula especificamente do Panamá, me parece que novamente colocou os Estados Unidos diante de um protagonismo. E o Obama foi muito competente nesse sentido. Bom, é interessante notar que esses diferentes grupos fizeram interpretações distintas de uma mesma cúpula, embora todos reconhecessem que essa cúpula foi distinta das anteriores por toda essa nova conjuntura, por esse desgaste de posições mais ideologizadas dentro da cúpula. Então, a posição dos Estados Unidos acaba convergindo um pouco com o que os setores conservadores aqui na América Latina disseram em relação à cúpula. Que, na verdade, foi um grande êxito da política externa norte-americana, ter se tornado mais pragmática, ter se aberto ao diálogo com países que até então estavam mais fechados. Então, colocaram a cúpula como um verdadeiro êxito da política externa do Obama. Já a posição mais de esquerda, em especial no que se refere à reaproximação com o Cuba, vê uma vitória da América Latina, das pautas, da pressão contínua que foi feita durante esses anos sobre os Estados Unidos. O que me parece é que essas duas explicações não são mutuamente exclusivas. Elas se complementam para nós podermos entender as múltiplas motivações da reaproximação desses dois países depois de tantas décadas. Agora, um ponto que me chama a atenção é a relação dos Estados Unidos com a Venezuela no contexto dessa cúpula. Ao mesmo tempo que o Obama saiu fortalecido e conseguiu, como a Marília colocou, neutralizar a posição mais estridente do Maduro, por outro lado, o Maduro voltou para casa com uma popularidade maior. Porque a partir do momento que os Estados Unidos se colocam de uma maneira mais agressiva à frente à Venezuela, coisa que até então não tinha acontecido dessa forma tão direta, como foi feita a partir das sanções e da assinatura do decreto executivo, impondo essas sanções contra a Venezuela, o Maduro, que até então tinha tido dificuldades para aglutinar novamente a base eleitoral chavista, até por conta das grandes dificuldades econômicas que ele não consegue, não tem conseguido superar. Quando ele volta para casa dessa cúpula, com as 10 milhões de assinaturas que ele tenta mostrar para o Obama, e mantendo essa posição de repúdio a qualquer tipo de ação unilateral dos Estados Unidos, ele consegue um apoio de parte da população que já não estava mais apoiando. Então eles fizeram uma pesquisa de opinião na Venezuela logo depois dessa cúpula, e constatou-se que 63% da população apoia o posicionamento internacional de Nicolás Maduro. Então é interessante notar que essa ação dos Estados Unidos acabou tendo um efeito contrário do que se esperava, porque aumentou o apoio da população a um governo que até então estava bastante desacreditado. Muito obrigado e realmente eu concordo com as posições colocadas pelas duas. e incluou justamente alguns que disseram que essa cúpula foi irrelevante. Se você elimina o encontro entre Fidel Castro e Obama, nas outras questões, em termos de tomar algum tipo de decisão, inclusive como foi colocado, que não houve declaração final, assim como não houve na anterior e não houve na determinada de Tobago. Ou seja, as últimas três cúpulas não tiveram declaração final por causa da divergência. E o tema da pauta, que era desenvolvimento com questão social, não apareceu nas discussões e nos balanços de forma destacada. Então tem um pouco de lógica aquilo que se diz o efeito mais político do que um efeito em termos de medidas concretas, e que aponta principalmente o relatamento Estados Unidos-Cuba. As outras questões ficam relegadas e leva alguns a colocarem que a cúpula, nesse sentido, foi irrelevante. E que a própria instituição Cúpula das Américas também é irrelevante, na medida em que você tem outros mecanismos nos quais se tomam decisões mais importantes. Unasul, Celac, Aliança Pacífico, Mercosul, OEA um pouco. Então a Cúpula das Américas fica mais como um fórum de apresentação de debates. E a grande questão, que era a ALCA, a área de livre comércio, uma vez que foi encerrada, já não tem mais nenhum tipo de política abrangente hemisférica. Mas a Cúpula foi importante nessa simbolização de um certo reencontro dos Estados Unidos com a perspectiva da maioria da América Latina de que não pode excluir ninguém. E como foi muito bem colocado pelas duas colegas, é um fato que marca um antes e um depois. A partir de agora, teremos que ver se essa agenda de pragmatismo menos ideológica se institucionaliza através de propostas concretas ou fica essa instituição Cúpula das Américas sem uma agenda muito clara. Porque agora que se esgotou o tema de Cuba, agora que se esgotou o tema da ALCA, qual é o sentido desse fórum de presidentes? Agradeço novamente a presença de vocês e até o próximo programa. A tambor, a tambor, a tambor de alegria Eu quero que tu me leves ao tambor de alegria A tambor, a tambor, a tambor de alegria Eu quero que tu me leves ao tambor de alegria Maria, oh Maria, 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 amiga minha Eu quero que tu me leves ao tambor de alegria A tambor, a tambor, a tambor de alegria Eu quero que tu me leves ao tambor de alegria Maria, oh Maria